Hit O, LGG, OT, a bomba tá plantada no Bomb B, Fallen, pode comemorar, torcedor da Imperial, a Imperial, calma, está na Pro League, a Imperial é campeã da Brasil Premier League, tá aí, velho, cara, que beleza, hein, Tigrão, merecido? Título legal, vaga importante, ainda dá um up pra chegar com autoestima pra Blast, né? É, pra caramba, velho, pra caramba.